Opa! Pessoal, o vídeo 6 Daqui, uma per... Pessoal, o vídeo, meus amores Gente, vamo jogar um jogo Calife, pessoal Vamo gravar logo esse vídeo, versão V2, né, pessoal? 4.7, né? SÓ POLIÇÁ! Gente, esse vídeo novo vai vir pra cá A bateria, acho que o dual também tá um pouco mais baixo do que o normal, né? Mas vai demorar ainda, né, pessoal? Vai dar tempo de jogar, né? Então, pessoal, vamo jogar um jogo De polícia, né? De combate De treinamento, né? Múrio que vai jogar, né? Pessoal, vai ter um jogo da Copa do Autos, tá pessoal? A gente vai jogar só com depois Que o pica-pau vai pausar os jogos aí, tá? Pessoal, a gente precisa ter juiz Tá pessoal, meus amores, tá? Ó, entende? Né? Pessoal, com os treco Ó, jogo salvo Continuem em novo Novo jogo Como quando é um novo jogo? Só pra gente... Você quer começar um novo jogo O jogo salvo perdido Pessoal, demora Mas não tem nada não O Moreno aqui, ó É Ó, tira o jogo, tá? Não sabe Vou ver que cenário é Se é bonito Se é mau Se é bom Se é realista Pessoal, deixa o like, tá? Fala umas boas pra aquele dinário Aquele caboclo velho Lá Por causa do boita, pessoal Tá? Deixa o like Agora eu vou mandar o Juan Não ficar mandando a minha mensagem Porque senão a mãe dele vai pensar Que ele não sabe Cadê a minha mensagem desse povo Porque ele fica Ó Ó, que arco É Ó Pintado Ó Ó Pula Tira Alvo Viu, Moreno Alvo, Alvo Viu, Moreno Tá bom Sei Sei Vamos lá Pode começar a jogar, Moreno Ó Ó Você quer ir pra aqui? Sim Vamo lá Ó Que alias, pessoal? É Eu zumbi? Não, a gente vai matar policial É de soldado Ah, tá Preciso de zumbi Aqui Fica aqui Isso Se você quer desejar entrar no meio Pessoal Vamo lá Vamo lá Jugar de vontade, tá? Juiz Carregante Né? Os meninos do rua vai chegar aqui Os sobrinho dele Eu vou gravar logo esse vídeo pra ele ficar livre, tá? Pronto Ó Realista Moreno Ah Acho policial E mata todos eles Matacinho zerado Ó Pessoal Vou dar uma brisa aqui só pra vocês verem o remoto do mundo Ó Você pode até curar, ó O infinito Não infine nada Isso aqui é limite, mano É É Real limite Ó Isso aqui, ó Peraí Desmaria Esmaria Um gol de mais Ok, rapaz Ismaria Ele Vou morrer Ó Tchau Corre, filho Corre, corre Vai me ferir Corre, corre, corre Deixa eu morrer não Corre até o outro lado Morri, morri Sim Você realmente deseja carregar um novo jogo salvo Vamos lá Vamos lá Ih, morri, pessoal Levanta a matar eles aqui Os bichão começaram a já treitar Pessoal, é um título pequenininho, tá? Pra vocês, tá? Ó Baixa É o mesmo mundo E tá vendo, tá vendo Vamos lá O bicho me atacou, me metiu nas costas É Ih, morri E não, morri Vamos lá Vára 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 E tá parando! E aí, bolsal! Isso! Deliz! Pessoal, vídeo pequeno, tá? Pessoal, vídeo que tá um, vídeo é pequenininho, tá? Com vídeo pequeno, paguei pra dois, tá? Sem bala! Bateria! Levar a tema Aqui Vem pegar aqui nele Tirar tua bunda Tô sem arma O que eu faço Eu vou aqui As minhas puxas aqui Adiculho pra botar uma balinha Nas minhas instrumentos aqui Sem bala Vem Ó Código antigo Foi uma excelente a mais Longo dos tempos Já efetuado a poste Isso Fecha Aqui ó Na arma Eu tô sem bala O que eu faço O que eu faço? 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 Olha aqui Olha que legal Eu botei uma bomba neles Eu botei uma bomba neles Eu botei uma bomba nesses miseráveis Capita Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A bomba em tudo. Não tem como pegar a bomba, não? Não morreu, esse miserável. Agora tu sem bala. Ó. Isso. Pula. Isso. Sem bala, pessoal. Me diria. Pessoal, vou dar uma coisa pro meu rolé, pra vocês curtirem aqui, tá? Ó. Só pra vocês curtirem, antes que o vídeo acabar. A bateta acabar, antes de dar um rolé aqui, pra vocês curtirem. Porque a minha bala acabou. Entendido? É. Ó. Tu diz, eu era bem ali. Deixa eu te ver nela aí. Eu uso um pouquinho pra matar ele. Eu uso um pouquinho aqui, ó. Até como tá? Até a frente. Ho, ho, ho. Assim. Eu uso um bala. Aqui minha arma, dano, tá tudo, se eu ficar com fome, pô comer, aqui minha arma, isso. Isso, estou sem arma, vou colocar uma bala aqui, dá uma bala, aqui, 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 Oito. Ixi. Vou tirar a beleza Tá com bala Oh não Minhas balas acabaram Minhas balas acabaram pessoal Pessoal, minhas balas acabaram Pena Dá um curtir pra vocês olhem com o cenário Que o cenário é bonito Olha o cenário Pra vocês curtiram pessoal, tá Olha aqui a lista Isso aqui é tipo do hospital Só que é o É o parente do hospital Do jogo de terror Sabia Mas isso aqui é um jogo de polícia Jogo de tiro Não é de terror não, só que é um jogo de tiro de matança É do jogo do Meta Hospital 2 Meta Hospital 1 Meta Hospital Ó, você quer Vamos lá Talvez que teve alguma balinha lá Vamos lá Tá bom que vocês curtem Bebando o gráfico 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 Isso, vamos lá Vamos lá Bonito Gostando É, essa aí Gente, pica pau é pausar todos os jogos aí Tá O carro do boi E os outros aí que é o dos Olimpíadas Tá pessoal Aí vai ter um jogo de terror Mas quando pica pau volta aos jogos Não tem bala Que droga Com o porto de arma aqui Oito Esconde a arma Eu vou ver aqui Mochila Trocar uma bala Isso Sem bala Vamos lá Com chábris Tô vendo aqui pessoal O carro A gente tava pra ver o jogo Ó, o meu celular Peraí eu tirar nele Mas aqui não dá Ó Pula Miserável Ó, pode subir nessas casas Ó Vou mostrar pra vocês Como subir, ó Tá aí em cima Ó, tem uma escada aqui, ó Olha que legal Pode ir em dia Pode subir aqui, ó pessoal Alguns coxilhos aqui no vídeo A gente tá precisando de vir Aqui ó Pra vocês verem aqui Como é a brisa Tipo, olha aí Cifre da puta Vai cair daí Tipo, olha que vai vir Olha, olha Olha Ó Olha aqui Alex 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 Ó Bonito Ele é protetor Só o que Ele é protetor Ele me ajuda Esse protetor Não pode nem matar protetor Sabia Ó O rato Ele desceu Ele desceu ali, ó Ele desceu Ó Ó Que legal Você pode nem matar Tudo Ele é protetor Tá aqui Você tem que subir na escada Pra não ser Se machuca Deixa eu ver Subir aqui Ó Estão conversando bem ali Sei lá Se ele mata Se ele mata Se ele mata É protetor Sai daqui Vou bem aqui Ó Sei lá Se ele é protetor Ó Ó Vai escolher Vai escolher Vai escolher Vai escolher Pessoal Me desculpe Tá pessoal Mas as minhas balas acabaram Tá pessoal Acho que tem que comprar bala Tá Mas Eu vou A gente dar um custo Tem pra vocês Tá As balas acabaram Tem que recarregar o cara Aqui Deixa eu tirar Viu? Ó Preciso com o cheiro Ó A grava Para a capacidade E Tem bala Ó Pessoal Não quer fazer a grade? É Chegou Quando os minhas Chegar aqui Ó Bateria Acho que tem Se não fala Bala Ó Vou entrar aqui Pra vocês curtirem Pessoal Pra vocês curtirem Ó Ó A casa A casa Tanto do rato Ó O bagaço É Ó O bagaço Aqui ó Ó Coisa antiga Só máquina antiga Ó Canhão Barril de Calqui Que se Lá aqui Ó Amardilha Eu acho que a bola jogou no mental hospital Essa aqui são outra cópia do mental hospital Essas aqui são um chute de tiro Mas são outros jogos do mental hospital Da máquina do mental hospital Olha Pó de luz Ó O gato é maneiro O gato é maneiro Esse é jogo de terror Pessoal Eu vou Tanto menos aqui né Vou parar aqui pra acabar o vídeo Só pra vocês curtirem Ó Das árvores Eu dei um tiro no cara Ele pegou aqui Eu limpei Nas minhas costas Pessoal Vou acabar o vídeo por aqui Tá Vou botar aqui pra vocês Tá Vou botar aqui no menu Eu tô sem bala Né pessoal Né Tô sem balinha né Ó Que eu preciso curtir Ó Preciso curtir Ó Deixa eu ligar aqui GPS Pessoal Amanhã Gente amanhã tem vídeo normal Pessoal Amanhã tem vídeo normal Amanhã com alguém Tá Eu não sei que tem vídeo normal Mas eu vou vir E escrevo na descrição Tá Quem gostou do vídeo Deixa lá que você gostou Ó o ventão Aí pra vocês curtir Ó Na grama Né Eu vou sair do jogo Porque você não sabe Tá Ó Sem bala Tá Sem bala Vou colocar bala no cara E pra minha arma Tchau pra vocês pessoal Se inscreva no canal Ativa o sininho Tchau pra vocês Tchau